Caralho, Bruno, aqui é o meu músculo, aqui ó, só de fazer cinco flexões, ó. Aqui ó, meu. A rodada NBA começando, eu preciso dar um recado já. Já dá o seu recado do rodada NBA. Hoje é aniversário do meu pai. Hoje é aniversário do seu pai? Parabéns, Marcel. Os jogadores de basquete desse país. Exato. Desse Brasil. Exato. Saudades, Marcel. Saudades. Isso, e a gente foi ontem no jogo do Brasil. Nós fomos ontem no jogo do Brasil, não foi muito legal, mas nós fomos ontem no jogo do Brasil. Nossa, gente. Mas tudo bem, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não, saímos esperançosos com o futuro do nosso basquete, é algo... Fiquei muito feliz. Percebendo positivo, vai dar tudo certo. E ficamos felizes, na verdade, o que deixou a gente muito feliz foram os chozeiros. Porra, os chozeiros ficaram lindos. Fala sempre com a gente. Quem a gente tem que mandar um beijo? Para o Gustavo. Gustavo Aissum. Que me seguiu ontem. Nossa, tá vendo? É. E aí ele veio falar assim, como é que eu vou ganhar o tênis? Eu vou falar. Não estava seguindo a Gabriela e não estava seguindo a Carolina. Então, nem sei se seguiu a Carolina, hein? Tem que seguir os dois para ganhar. É. A Carol está aqui muito interagindo com a Manuela e um pouco cagando para o golado da NBA. Vamos começar a falar de Golden State, de todos os jogos do Golden State. Porque eu estou querendo falar do Golden State. Teve antes do Curry e pós-Curry. É, vou falar antes do Curry. Não, vou falar um jogo antes do Curry, que foi contra o Curry. Toronto! Golden State e Toronto! Eu sei que faz tempo, gente, que aconteceu esse jogo, mas a gente tem que passar com ele aqui, falando que o nosso querido Kevin Durant meteu 51 pontos. 50, 60, 51 pontos. 51 pontos, foi para a provocação. E não deu certo, né? Porque ele ainda estava sem os nossos queridos colegas, estava sem o Draymond Green, estava sem o Stephen Curry. Mas aí, ele voltou no jogo contra o Detroit. O Sr. Curry voltou. E aí, o que aconteceu? Perdeu de novo o balandro. Mas é porque estava sem o Draymond Green. E aí, vem a importância do Draymond Green, que a galera acha que o Draymond Green é um bostica. Muita gente fala assim, ah, que vai embora o Draymond Green, que fica o Kevin Durant. Vocês estão loucos, caralho! O Draymond Green é a colinha. Nunca dizam isso. Vocês acham que não, mas ele é a colinha. E digo mais, um passarinho me contou que se tivesse que escolher entre Draymond Green e Kevin Durant, esse passarinho ia escolher Draymond Green. Claro que se mantivesse todos os... Vamos falar do Golden State e Atlanta! Curry voltou. Curry teve um jogo contra o Detroit. Não jogou bem, mas não deu certo. Mas esse jogo, ele veio afiado. Jogou muito. Mas eu não quero nem falar muito dessa partida, só quero falar de um detalhe que eu achei muito legal. Foi quando o Kevin Durant, que o jogo foi em Atlanta. O Kevin Durant foi cobrar um lance livre. E a torcida começou a gritar, Draymond hates you. Ah, então. Mas aí... Draymond hates you. Draymond hates you. Se fosse aqui no Brasil, ia alguém inventar alguma coisa. O Draymond é melhor que o Kevin. Sei lá, alguém inventar alguma coisa. A gente é melhor essa partida. A gente é muito bom pra criar isso. O brasileiro tem o dom de criar as melhores chamadas. Eu fiquei imaginando... Deve ter alguém lá que deve ser especialista na NBA, que deve pensar nessas coisas e focar no telão e a galera deve xingar. O brasileiro tá de parabéns. Vamos lá, Gabriela. Próximo. Butts e New York Knicks, que foi para o Overtime. O Overtime. Mas antes... Enfim, o New York Knicks tá me fazendo sonhar. Tá me fazendo sonhar porque ele teve três vitórias importantes nesses últimos cinco jogos, que foi contra o Memphis, o Philadelphia, o Boston. O Boston nem é mais referência, né, de vitória importante porque eu não sei o que tá acontecendo com eles. Mas enfim... Mas eu tenho que falar da enterrada do Mário Azern... Do Mário Exônia no Atentocupo. Terrumbeu na cabeça dele e aí depois falou assim, ó. Dá licença e passou assim, ó. Em cima dele, assim, ó. Aí o Atentocupo... Mas eu posso falar. O Atentocupo foi muito barrente nessa jogada. Foi! A jogada já tava morta. A jogada já tava morta. E ele veio querendo achar que ele ia dar um tocasso e ele acabou tomando uma. Não, mas ele tem físico para ele. Você não vai pular já sabendo. Você vai pular porque você sabe que você pode dar um toque. Mas o lance já tá uns 90% garantido pro cara. Ele tinha 10% de chance de roubar aquela bola. Que era difícil. Mas o que feriu a masculinidade dele foi que o cara passou por cima. Foi. Mano, a masculinidade é muito frágil. Alá Allen Iverson. Caralho. Isso vai no Tyrell Luke e no Tyrell Lakers. Eu vou socar. Ele ia socar o saco dele. Socar o soco. Socar o saco. Eita porra. Aí, tipo... Ah, Atentocupo... Se eu quiser, é um... Bom, enfim. Whatever. Só pra dizer que foi isso e beleza. E o New York Knicks ganhou no Overtime! Houston e San Antonio Spurs. Puta, foi foda. Foi jogando pro Houston. O Spurs, ele faz assim, ó. Ultimamente. Mano, é... Mas é assim, gente. Ele sobe bem e cai em um. Mas eles jogaram ontem? Eu nem vi. Mas eu só sei que... Peguei uma estatística aqui. Que desde 97, o San Antonio não perdia dois jogos seguidos acima de 20 pontos. E aí, eu vou falar o que acontece. Todo mundo vive falando que o James Harden não defende, que o James Harden não é um cara focado. O James Harden defende até olhando pro outro lado. Ele é lá Ronaldinho. Ele bate aqui. Ele é espírita. Ele bate aqui e tira aqui, ó. Ele olha pra um lado e tira do outro. Ele faz defesa espírita. Isso aí é pra poucos. Bom dia, Guilherme Giovannoni. Bom dia, Guilherme Giovannoni. Bom dia. Bom dia, passarinho. Denver e Portland. Denver, 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 Denver. Mano, é o seguinte, o Milcef chegou lá e falou, galera, a gente fica falando aqui que a gente é time de playoff, é time de playoff do caralho, mas esse é o jogo que a gente tem que mostrar que a gente vai ganhar. E eles ganharam esse jogo, porque esse jogo eles poderiam ter perdido. E aí eu me pergunto, Denver, é time de playoff, Bruno? É difícil, hein? Porém, é as últimas cinco, Bruno. As últimas cinco. Não, eles não ganharam as últimas cinco, Gabriela. Eu vou te falar o quanto que eles ganharam, porque a sua estava atualizada só até ontem. Eles ganharam... É a sexta vitória. Sexta vitória. Eles ganharam depois do Toronto, Denver e Toronto. E o Kit acertou a bola mágica no final. Você viu essa bola aqui que não valeu? Não, eu não vi. Ele pegou aqui, sofreu a falta de três pontos e ele fez assim, ó. Fala a boca. Com as duas mãos, parecia? Fala a boca. Sabe quando você vai cobrar um lateral? Ele fez assim, ó. E caiu. Aí a bola caiu. Aí eles ficaram tentando... Ah, porque o juiz marcou a falta e ele jogou depois. Não valeu mesmo. Sexta vitória seguida do Denver. Eles acabaram com uma série também de vitórias em casa do Toronto. E eu queria que vocês deixassem nos comentários o Denver nos playoffs vai dar um trabalho ou vai simplesmente tomar um 4x0 logo de cara? Porra, não faz isso, né? Porque nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? A gente tem um exemplo muito bom de Portland e Toronto dando passada. Não, 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 não. Toronto tinha todo aquele timão, jogou muito, jogou muito, chegou e perdeu com aquilo. Portland pegou o Pelicans, todo mundo colocou em... 95% das pessoas colocaram que Portland é passada do Pelicans. Não. Tomou 4x0 do Pelicans. Então assim, não deixe o seu torcedor chorar nos playoffs. Se perder, perde 4x3. Mas eu tô... Mas eu gosto. Parece que o Miocef tá tipo falando, galera, aprendemos e não vamos fazer isso. E o Kit jogando muito, triplo-duplo. Nossa, meu Deus, tá de parabéns. Próximo jogo. Tá, vamos falar do time do nosso indivíduo de ouro. Dallas e Los Angeles Clippers. Então, foi tipo era um gol. Chadeiros mandaram pra gente. Mandaram, os chadeiros mandaram, saiu na ESPN, apareceu na ESPN League também. A gente vai deixar aqui nos comentários um novo lema que chama Halleluca. Halleluca. Mas esse jogo, ele não jogou. O Halleluca não jogou. Porque o Barnes fez 30 pontos e o JJ Barea fez 24 pontos. E a Vilvinha, Deandre Jordan, 16 pontos. 20, 23 rebotes. Eu acho que você estava com um pouco de raiva do Clippers. Eu acho que ele tava querendo pegar um rebote igual, eu acho, né? Eu acho que ele falou assim, não vou perder nessa partida para o Clippers. Hoje eu não quero perder, mas dá pra defender. É a famosa lei do ex. Ah, e teve, mano, teve uma tretinha entre o Dennis Smith Jr. que perdeu o dente e o Beverly foi expulso num outro lance. Então, deu um dente pra ele. Aí o Dante, ele pegou o dente e falou, valeu, beleza. Foi um main. E o Beverly foi mandado embora. Foi um main tax. Mandado embora não, do jogo, né? Foi um main tax. Imagina, o Beverly foi mandado embora do Leip. Foi no início, o head coach do Green Bay. Foi em demissão, o head coach do Green Bay Packers foi na antiga. O que? O Green Bay Packers, fazendo um parênteses aqui para a NFL, o Green Bay Packers tem um excelente time, mas não conseguem andar. Quatro vitórias só e perdendo uns jogos nada a ver. Não sei, eu vou dar a minha opinião aqui que eu acho. O Rogers não vem jogando bem. Já rolava nos bastidores aí que ele e o head coach estavam tretando. E ele não tá jogando bem, foi meio pra mim, puto, o Rogers não jogar bem. Será que não deu uma... Será que não deu uma... Ai, gente, eu não me acusou. Será que não deu um foda-se? Não, eu me recuso a acreditar. Vai ter que ser muito foda-puta para fazer um troço desse. Tem gente que faz isso. Ah, vai se foder, entendeu? É minha opinião, pode ser que não. Vocês estão dando uma opinião. Vamos para o próximo jogo, Gabriela. Não, pra mim acabou. Próximo jogo, temos jogos aqui. Temos que falar de Cleveland. Cleveland ganhou! O Cleveland chegou na sua quinta vitória. Porra, em quantos jogos? Em 23, eu acho. Pô, acho que eu... 5 vitórias e 18 derrotas. Não, não, olha, tá até melhor, gente. Tá, tá jogando muito. Ele tá melhor que Chicago do que Atlanta. Eu quero falar agora de 3 coisinhas só, Gabriela. Primeiro, eu quero falar de um lance que a gente não comentou ainda aqui, que foi o toco duplo do Don'ty em cima do Lebron James. Mano, o menino... É no Lebron James. Não, é, mas assim, o menino é bom. É no Lebron James, o toco duplo. Ele deu um toco, o Lebron James foi subindo de novo, toma o toco, o Lebron James. Sem falta. E sem falta, não. Toco limpo. E eu quero trazer aqui uma coisa nova, Gabriela. Que a gente nunca falou. Pô, traga. O jogador do mês. O jogador do mês. Ah, do The Month. Player of The Month. Mas é o nosso Player of The Month, ou não? Não, do NBA. Ele coloca o Player of Month. De novembro, foi Tobias Harris, do Clippers. Tobias. Tobias, Harris e Gênes Atetokupo. Atetokupo? Atetokupo. Caraca! E o Rookie, de um ladinho, nós temos o Young. E do outro lado, nós temos o... Halleluca. Eu tô com saudade, eu preciso pegar mais vídeos do Holiday. Eu ia falar... Holiday! Holiday. Os fraseiros gostam da sua coisa, né? Holiday! E eu quero falar uma coisa. Eu assisti o jogo do Dallas contra o Lakers. E eu esqueci do jogo uma hora e falei assim... Eu vou observar o Luka. Ninguém passa a bola pra ele. Então, imagina se ele já... Várias vezes ele tá sozinho pedindo a bola. Eu peguei umas duas vezes assim, ele pedindo a bola. Os caras não passavam, ele é livre. E aí eu peguei uma hora que ele ainda fez assim ainda, ó. Virou de costa pra quadra assim, ó. Sabe quando você vê que o cara fica, tipo, porra? Toca a porra da bola pra mim. E mesmo assim... E mesmo assim... E mesmo assim, ele está jogando muito. Então, vocês, elenco do Dallas, que estão querendo fazer aí picuinha, que estão aí bravinhos, porque o moleque joga pra caralho... Amigos, é... Não, você fala uma coisa muito horrível. Tipo, é que nem diarreia. Não tem como segurar. Vai sair, entendeu? E o cara vai jogar. Foi exatamente o melhor argumento que você podia usar. Dallas foi horrível, né? Foi muito nojento, mas foi um dos melhores. É isso, não tem como. E digo mais, Renato Mantovani, nunca falamos tanto de Dallas aqui... Um beijo. ...como essa temporada, tá? Só queria deixar isso registrado. Foi a melhor escolha do draft, melhor troca, melhor cagada do mundo. Aquele beijo praqueles que não quiseram pegar ele, principalmente praqueles que trocaram ele depois que draftaram. Nossa, olha, vocês estão de parabéns. Esse é o Rodal da NBA, deixe seu like, curta, compartilha, comente, siga a Gabriela e siga a Carolina. E se Deus quiser, quarta-feira tem mais. Se Deus quiser, quarta-feira não, quinta-feira. É, hoje é terça. Quinta-feira tem mais e amanhã tem Supercopa, Superclássico dos Impedidos. Nossa, o Bruno vai lá. Vou lá jogar o seu time do Juninho. Se vocês forem aqui de São Paulo, vá lá, que a entrada é franca, só tem que descolar os ingressos. Vai lá nos Impedidos que tá tudo explicandinho, beleza? É isso aí. Cola nós ali no WhatsApp que a gente... Não, vamos ter o grupo do WhatsApp, né? Vamos, nós vamos. Vai estar tido. Então tá, beijo, tchau. Esse grupo do WhatsApp vai ter que nem o Chubat vai voltar. Tchau.